A dor de uma separação rasga o coração e faz todos sofrer Castelos despedaçados, os dois separados é quase morrer Laços de amor desfeito, aliança quebrada, jogada no chão Não traia quem tanto te ama, não troque a família por uma ilusão Nas madrugadas, amigos doitadas, cerveja na mesa Meado mentira, pura fantasia, festa sertaneja Foi agindo assim que você destruiu a mais rara beleza Um cantinho aconchegante, um carinho rezadeiro, a maior riqueza Muda de vida, junte os pedaços Renove a aliança, refaça os laços Muda de vida, junte os pedaços Muda de vida, junte os pedaços Muda de vida, junte os pedaços Renove a aliança, refaça os laços Muda de vida, junte os pedaços Muda de vida, junte os pedaços Renove a aliança, refaça os laços Muda de vida, junte os pedaços